A gente começa com o atual prefeito, pré-candidato à reeleição, Caio Cunha. Você vai ver um vídeo em que ele inaugura uma quadra de esportes no Taboão. Confira a estratégia que ele usou. É o seguinte, dava pau, pau o jogo, dava pau. Ele fez a primeira sexta, mas justamente na hora que eu ia virar o jogo, o Céu de Abelha apareceu. Mas pra mim é uma honra perder com esse cara aqui, que é o nosso campeão, o maior cestinha do NBB. É só isso, eu só perdi com o maior cestinha do NBB. Então tá tudo certo. E o outro prazer é que agora eu vou ter que pagar a peça pra criançada aqui na escola municipal, Carol Rina Marques. Você tá com cuidado agora com o meu deus. Sim, sim, sim. Obrigado, obrigado. Tá aí então, gente, a gente viu aqui essa postagem do Caio Cunha. Rafael, o que você analisa? Qual a sua leitura dessa postagem dele? Perfeito. Hoje em dia, o que se espera da rede social, tanto de um político quanto uma marca, é mostrar a autenticidade. Então ele tá ali mostrando a maneira que ele conversa com as pessoas, ele tá mostrando ali algumas questões que aconteceram, né? Ele fala ali da abelha. Então ele passa essa personalidade. Claro que a gente tá falando aí de uma pessoa, de uma persona que foi formada, pra ele mostrar que ele é uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais sincera, uma pessoa que fala ali as coisas que estão acontecendo. Então tem a ver com essa postura que ele assumiu, com essa personalidade que ele tem hoje nas redes sociais. Ele tenta passar essa autenticidade. É uma postagem de inauguração de uma obra, né? É algo que um prefeito consegue, numa pré-candidatura, publicar. Ele tem essa vantagem de ser o atual prefeito. Então ele tem obras pra apresentar. Mas ele tá apresentando ali de uma maneira mais informal, da maneira que ele gosta de se posicionar. E, Tatiana, é a inauguração de uma quadra poliesportiva. No entanto, a postagem toda fica sobre o Caio Cunha, nessa pareceria com o grande nome do basquete, que é o Chamel. Como é que você analisa essa questão? Então, eu acho que essa questão que o Cebola trouxe da autenticidade é muito importante, porque na comunicação o que mais importa é que a pessoa realmente seja autêntica. E no caso ali, no Caio Cunha, ele mostra quem ele é, coloca ali jogando basquete, né? De uma forma bem leve, até junto com o jogador. Mas o ambiente, ali a gente tem que tomar cuidado em relação à comunicação, porque o ambiente é um ambiente aberto, né? A gente precisa ser entendido. Então, lógico, ali na rede social aparece a legenda, tudo, mas a gente quase não consegue compreender o que ele fala se não tivesse a legenda. E a gente tem que tomar esse cuidado, principalmente o candidato, porque ele precisa ser entendido pela população. E acho que nesse caso, só lendo a legenda da postagem, a gente entende o que é, onde está aquilo ali, né? Exatamente. Faltou essa contextualização no vídeo um pouco. Faltou contextualização, faltou mostrar, acho que, todo o ambiente, faltou mostrar essa criançada que ele disse, né? Ele falou com o jogador, mas o jogador não falou. Então, acho que faltou um pouco essa troca, né? Ele foi um monólogo, na verdade. E agora, a gente continua no Caio, para a gente analisar uma questão pessoal. Uma daquelas histórias que parecem avulsas, mas com que as pessoas costumam se identificar muito. É a história de uma moradora que colocou o nome no cachorro, de Caio Cunha. O prefeito explica o porquê disso aqui. E vamos ver o que ele busca ao fazer essa postagem. O cachorro é o cara. O malão. O malão, o malão, o Gustavo. Perfeito, o malão. Aí, em três, em dois meses, ele faz uma má. Olha só. Caio Cunha. É o lixo. O cachorro é o cara. O cara do Caio Cunha. É você, meu amigo. Eu lembro do Caio Cunha, né? Eu lembro do Caio Cunha, eu sabia que você tinha. Eu lembro do Caio Cunha. O cara 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 do Caio Cunha. É, aqui eu só vou fazer uma ressalva ao conto ao áudio. Talvez aqui tenha saído um pouco baixinho, mas quando você acessa mesmo a rede, dá pra perceber esse áudio, embora seja um áudio ambiente aberto, né? Mas assim, o que faz um... Analisando o prefeito como marca, que é a sua especialidade, o que faz o prefeito decidir contar essa história? Agrega pra ele? É um posicionamento, ele tá se posicionando ali, é um vídeo que tem humor, né? É um humor leve, mas ele tem humor. Ele brinca ali com a figura dele, com o nome dele. Então, ele tá passando essa imagem de que ele aceita brincadeiras. Ele também tá tentando mostrar que ele é do povo, que ele entra na casa dos moradores, que ele conversa ali com a cidadã. Então, ele tá ali mostrando que ele é uma pessoa humilde. Ele tá passando essa imagem de humildade. E também ele tá, como a gente até já conversou sobre isso, ele tá ali também falando um pouco de cachorro. Então, ele já tá entrando nesse ambiente, porque isso são coisas que vendem. Que muitas pessoas amam, né? São alfacionadas por animais, por cachorro. Então, ele também agrega esse público, né? A gente vê um vídeo, parece inocente, mas ele tem tantas questões assim do marketing político por trás, né? E quando ele, Tatiana, quando ele chega na casa de uma cidadã, ele rompe essa barreira da prefeitura com o morador, né? Isso diz muito do ponto de vista da comunicação dele? Sem dúvida, né? Até porque ele traz uma história. A história da cidadã e ainda por cima com o nome dele, né? O cachorro, que é o animal de estimação. Então, é uma história que tem um peso. Então, e toda história tem a comunicação por trás. Ele trouxe isso em fala, né? De uma forma, como o Cebola falou, leve, com humor. E o líder, ele tem, né? Um líder, quem tem uma presença líder, tem que trazer esse humor na comunicação, mas sem perder a autenticidade. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, às vezes, eles querem se mostrar uma pessoa, querem fingir que é alguém que não são. Então, tem que tomar um certo cuidado com isso. O líder, aquela pessoa que deseja ser um líder, ela precisa sempre lembrar de ser autêntico na comunicação. Eu acho que o que você quer dizer com autenticidade é assim, se o prefeito ou o candidato é uma pessoa reservada, mais discreta, não adianta ele querer se portar como um extrovertido. É isso, né? Exatamente. Tem que combinar. Até porque uma pessoa que é líder, ela pode ser um líder mais introvertido ou um líder extrovertido. Ele não precisa ser extrovertido. Isso serve para qualquer personalidade que quer entrar na internet, seja uma autoridade, um diretor de empresa, um profissional liberal. Às vezes, as pessoas confundem que, ao você entrar na internet, que é um ambiente que permite você ter brincadeira, ali ele se aproxima do público jovem. Ele coloca um meme, que é aquele desenho do Homem-Aranha, que é utilizado na comunicação da rede social. Então, ali ele está se aproximando do jovem. Mas essa imagem tem que se manter. Se você pega um profissional, quando ele entra na internet, ele não tem que obrigatoriamente assumir uma postura ou trabalhar, fazer memes que estão na internet tendo uma certa relevância. Ele tem que ser ele mesmo. Esse é um deslize comum, né? As pessoas são levadas a achar que elas têm que ser engraçadas na rede social. Aí você vê um profissional que tem uma empresa que tem que ser mais formal, ele entra na internet, ele começa a fazer dancinha, ele começa a fazer meme, ele começa a fazer brincadeira. E não necessariamente é isso. E qual imagem você quer passar? Essa é a imagem dele. Será que todo eleitor de Mogi quer que o prefeito faça algumas brincadeiras ou uma publicação mais leve? Será que faltou informação ali ao inaugurar a obra? Então, é a postura dele. Esse é o posicionamento dele desde o vereador, essa questão mais jovem, uma comunicação. Você vê que tem hashtag, você vê que ela é organizada, mas é o posicionamento dele. E agora eu vou para mais um exemplo do Caio Cunha. Agora, no sentido assim, o efeito garoto propaganda que a internet gerou para todos os prefeitos. E que eles apresentam entregas ou obras em andamento. No caso, é a revitalização do condomínio habitacional da CDHU aqui em Mogi das Cruzes. Vamos dar uma conferida. Vamos fazer uma vistoria rápida aqui para ver como está a revitalização do conjunto José Bezerra de Mello, o conjunto habitacional mais antigo da cidade. que, por ainda não ter uma regularização, a gente conseguiu a oportunidade de fazer essa revitalização. Então, logo, logo, vamos entregar o primeiro bloco. Ainda tem outros. Aí, por já, tem bastante coisa aqui para fazer. Não é uma reconstrução, obviamente, mas é levar um pouquinho de dignidade para quem tanto precisa. Um abraço. Bem, do ponto de vista político, o Caio Cunha, desde o começo do mandato, vem tentando atrair os bairros para chegar no centro, para pegar esse eleitorado que se sentia um pouco de lado nas gestões anteriores. Uma parcela do eleitorado que afirma que não havia tanta atenção do poder público para os bairros mais periféricos. Esse é o ponto de vista político, que eu acho que não é tanta novidade. Mas ele está ali numa revitalização que não está entregue, mas já faz daquilo uma bandeira para a sua campanha, né? Com base numa vistoria. O que você achou dessa estratégia de mostrar o que ainda não está pronto, mas achou ali um subterfúgio? Ah, vistoria. Olha a vistoria que eu estou fazendo. E mostrou, né? Talvez esse seja o vídeo mais amplo, que dê uma ideia melhor da entrega, né? É, eu costumo avaliar o trabalho de um político na rede social da mesma maneira que eu avalio uma marca. Essa publicação, ela mostra ali bastidores, bastidores do trabalho dele. Então, dá a entender que o trabalho do prefeito é fiscalizar uma obra. Então, ele está ali apresentando, ele está ali mostrando, no final ele coloca um slogan. Então, é uma maneira, a comunicação ali, ela está correta. É importante, né? Claro, tem as outras questões, né? Mas falando de comunicação, a gente até percebe que hoje o político, não é de hoje, o político sempre precisou falar, né? O político sempre teve que saber se comportar, sempre precisou fazer um discurso, se apresentar, apresentar as pessoas, ter ali o cerimonial. Então, ali você vê que hoje a necessidade do político é apresentar o vídeo, aparecer ali a imagem dele, ele falando com o público, ele explicando para o público. Ele estando no local, né? Ele estando no local. E a gente percebe, né? O Caio, ele tem evoluído nessa questão de falar em público ou falar nas câmeras. Antigamente, a fala dele tinha algumas questões, né? Ele tem um pouco de gagueira. E esse é um prato cheio para Tatiana entrar na conversa. É verdade. O caso Caio Cunha. Qual a sua avaliação e a evolução dele? Eu acredito, assim, esse treino obrigatório que ele tem que fazer, porque a partir do momento que você vira um líder, um prefeito, você precisa cada vez mais falar e falar com o público e falar para as câmeras. Então, isso é um treino. Não deixa de ser um treino e ele acabou treinando, treinando e está cada vez melhor, com certeza, desse ponto de vista da comunicação. É que a comunicação, ela não é só a fluência, né? Que a gente chama de gagueira. Nós temos outros elementos que compõem a comunicação. Então, um deles, por exemplo, é como você articula os sons da fala, que a gente chama de dicção. Então, se a dicção é boa ou não é. Você percebe que ele usa essas estratégias para poder superar essa outra limitação, talvez? É, não dá para perceber se ele usa conscientemente ou não. Talvez, por conta dessa exposição, ele foi usando algumas compensações, vamos dizer, para a gagueira. Porque a gagueira, nessa idade que ele tem, não tem cura. Então, ela acontece e vai acontecer principalmente diante de momentos que, às vezes, são mais tensos. Então, ela vai aparecer. Mas a gagueira não é o principal elemento da comunicação. Então, uma pessoa que gagueja, que tem a gagueira grave, ela não consegue, de fato, se comunicar. Mas não é o caso do nosso prefeito. Ele não tem uma gagueira grave. Quem o vê, quem não o conhece, não sabe. Não demonstra nada no vídeo, né? Fica uma comunicação fluente, perfeita, né? Exatamente. Porque é uma gagueira que a gente chama de uma gagueira leve. Uma gagueira leve acontece, mas ela consegue passar despercebida. Mas quando a gente fica um tempo conversando com a pessoa, ou que ele tem que fazer um pronunciamento mais prolongado, aí, com certeza, isso vai aparecer de forma mais evidente. Mas não é o único componente da comunicação. Então, se a gente consegue melhorar outros aspectos da comunicação, a gagueira, ela se torna imperceptível em alguns casos, como o do prefeito. Em alguns casos, não, infelizmente. Perfeito. Então, para encerrar a nossa amostra sobre o Caio Cunha, um vídeo curto, mas interessante, que talvez diz muito sobre você aproveitar alguma coisa que está em alta na internet. Vamos ver. Ele aqui mostrou, fez um meme, vamos dizer assim, com o encerramento do quadro do Ray Charles. É um quadro que deu o que falar, porque muitos falaram que não estava muito legal. E ele colocou a inauguração da clínica Caramelo, né? Ele até falou, entrando na trend do momento. Dá certo isso, as marcas que tentam entrar na trend, dá certo ou não é tão fácil? Depende de posicionamento e de público-alvo. Se você quer atingir um público que aceita esse tipo de comunicação, está certo, está bem feito. Mas aí é uma questão de escolha de posicionamento do prefeito, do pré-candidato, da equipe dele. Mas ele, de certa forma, ele está se posicionando e ele está escolhendo um público. Ele está escolhendo um público mais jovem, ele está escolhendo um público menos formal. Em algum momento, por ser prefeito e pré-candidato à reeleição, ele pode passar uma imagem um pouco de não ter seriedade, uma imagem um pouco de não ser tão profissional. Talvez um público que nem entenda a referência que ele passa, né? É interessante ele trazer esse tipo de comunicação, porque ele faz com que pessoas que não se interessam por política acompanhem alguma coisa. Mas ele não pode esquecer que ele tem que falar com todo o público, não só com uma parcela. E essa questão de posicionamento, de escolha, é um risco que o pré-candidato aí corre, mas ele precisa se preocupar com a credibilidade que ele passa na comunicação. Porque eu posso fazer uma postagem com meme, mas eu preciso passar credibilidade. E a credibilidade a gente passa quando a gente fala.